Os trabalhos para a montagem de toda a estrutura para a realização da Expoã estão na reta final. Segundo o organizador Alceu Rondinone, a 40ª Expoã será uma das maiores que Mococa já teve, com shows que vão agradar crianças, jovens e adultos. O público vai poder contar com muita segurança. É a maior de todas as Expoã, a 40ª Expoã, a maior de todos os tempos. Uma estrutura magnífica de praça de alimentação, de estrutura de camarotes, segurança externa, policiamento ostensivo, segurança interna. A gente privilegia a família nessas horas para dar total segurança para andar no parque, acompanhar o show, se divertir. E essa Expoã a gente está aí com uma grade de artista jamais vista aqui em Mococa, em toda a sua história. A gente tem na quinta-feira, véspera do aniversário de Mococa, que é feriado, na sexta, nós temos o Jorge Matheus, certo? Na sexta-feira o Felipe Araújo, que é hoje um dos artistas que está em ascensão, como ninguém, no cenário nacional sertanejo. E a gente tem também, para encerrar o circuito sertanejo, o Luan Santana, o queridinho das moças aí, que está uma coisa de louco a procura de ingressos do Luan Santana no sábado, dia 6. Dia 7, atendendo a pedidos também, assim como foi no ano passado, o pessoal pediu uma banda de samba, e o que estava ao nosso alcance era a banda Negritude Júnior. Ele destaca que a Expoã está sendo realizada pela iniciativa privada. Não tem nenhum vínculo com a Prefeitura Municipal, que passa por um período economicamente difícil. Comentou que crianças até 10 anos não vão pagar ingresso. Até 10 anos não paga ingresso a criança, acompanhada do pai, mas rigorosamente munida de documentação, comprovando a paternidade, a maternidade do menor de 10 anos. Acima de 10 anos, paga meia entrada, acompanhada de um quilo de alimento ou um item de higiene pessoal. Para não haver longas filas e demora para entrar no recinto de exposição, é importante que a pessoa compre o ingresso antecipado. E falou que o passaporte para os 4 dias da festa é muito vantajoso. Eu chamo a atenção também, por um ingresso, um convite muito, muito, muito sedutor, Mauro, que é o tal do passaporte. O passaporte, você adquire ele nos pontos de venda que eu vou mencionar agora, por R$ 90,00. Esse passaporte dá direito a vir os 4 dias de shows, certo? Então, a gente vê que por menos de R$ 22,00, R$ 23,00, você participa de toda a expoã. É um convite permanente para toda a expoã. Quer dizer, tem acesso aos maiores artistas, um dos três maiores artistas do cenário nacional. Está entre os top 10 aí, Jorge Matheus, Luan Santana, Felipe Araújo, certo? E esses ingressos podem ser adquiridos ou a prazo no cartão, ou no débito, ou também em dinheiro. O nosso quiosque principal de venda é ali na loja Perim, no supermercado Perim, ali na entrada de Mococa, é a loja 2, se não me falha a memória. E também tem, depois do expediente, no março 24 horas, ali na Marginal, certo? Pelo site guicheweb.com.br, você consegue também comprar a prazo. Quem não comprar os ingressos antecipadamente, não precisa se preocupar, porque eles serão vendidos na portaria do recinto de exposição. Além dos shows, a população vai contar com praça de alimentação, rodeio e também boate. Às vezes a pessoa tem um trabalho aí, todo vapor, não consegue dar um pulinho lá no março 24 horas, ou mesmo aqui no Perim ou na região. Na portaria, a gente vai estar com uma bela estrutura, com atendentes, caixas, para facilitar também a venda de convites. O que a gente pede, que se possível, a população se antecipe a adquirir esses ingressos, né? Para evitar aquele estressezinho de última hora, né? Fila, aglomeração. Quer dizer, você de posse do ingresso, você já chega adentro do recinto, se diverte, tem cerveja gelada, tem comida, tem de tudo aqui nessa praça gigantesca de alimentação. Explicou ainda que a venda dos ingressos já estão superando a expectativa. A gente sabia que quando nós anunciamos... Dia 4, véspera de feriado, Jorge e Matheus. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Dia 5, Felipe Araújo. Mais ou menos assim. Vamos pular, rapaz, que eu peço aquele vinho do bom. Dia 6, plança, joga. A adesão ia ser das melhores e não está sendo diferente, Mauro. Certo? A procura está muito grande, o pessoal está consciente do contingente aqui dentro vai ser forte mesmo, vai ser um público bem acima das expectativas de outras esfeiras. O Sindicato Rural, através da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, apoia a 40ª Expoa. A gente está aqui para agregar. Esse final de semana que passou, tivemos uma exposição do Cavalo Mangalarga aqui, um sucesso total, recorde de inscrição, muitos animais. E agora, nesse próximo final de semana, vem com o Rodeio e Shows. E nós fomos atrás, fomos na FAESP, pedimos apoio e estamos organizando, ajudando a fazer essa festa crescer. Expoa 2019, de 4 a 7 de abril, em Mococa.